Música Está nascendo um novo tempo Uma nova geração Pra espalhar o agor em toda a terra Um tempo de consagração Restauração da tua verdade Pra levantar teu nome em toda a terra Eu vejo o jovem se prostrando Em reverência e adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se erguendo E terminando a missão Eu vejo o fogo declarando Em uma canção Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus, Senhor Está nascendo um novo tempo Uma nova geração Pra espalhar tua glória em toda a terra Um tempo de consagração Restauração Restauração da tua verdade Pra levantar teu nome em toda a terra Eu vejo os jovens se prostrando Em reverência e adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se erguendo E terminando a missão Eu vejo o povo declarando Em uma canção Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Deus, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Deus, Senhor Que vivamos ou morramos Somos Deus, Senhor É vivamos ou morramos, somos Teus. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. É vivamos ou morramos, somos Teus. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. É vivamos ou morramos, somos Teus. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. É vivamos ou morramos, somos Teus.